O afetivo do Corpo de Bombeiros aqui do município de Cacoal foram solicitados a comparecer na linha 5, zona rural aqui do município de Cacoal, sentido a ministra Andreasa a uns 6 quilômetros e 1,5 da BR-364. Conversar agora com o sargento Elias, que vai falar a respeito do trabalho realizado pela corporação, período de muita seca, pastagens também sofrendo com essa estiagem e os riscos estão iminentes de que tragédias podem acontecer e a meio de se evitar. E aqui na linha 5 o resgate chegou rápido, mas mesmo assim pouco pode ser feito, né, o sargento? Sim, na tarde desta quarta-feira, por volta das 13h30, recebemos uma ligação de um morador ali do anel viário próximo do Cortume, ali no sentido do ministro Andreasa, que havia uma residência pegando fogo e que o mesmo falou imediato que mesmo que a gente fosse, não daria para salvar aquela residência e sim para proteger, né, demais propriedades ali dos familiares e até um aviário que estava no local ali, que também estava em risco iminente de, devido ao fogo e o vento, a baixa umidade relativa do ar, de chegar até aquele aviário, o barracão do aviário e também propriedades vizinhas. Então, de imediato, deslocamos para o local, chegamos lá e constatamos a veracidade que havia uma residência já em perda total, em chamas, né, e de imediato a gente começou a fazer a proteção do barracão, que havia várias botijões de gás. Logo em seguida, vimos uma cachorrinha, né, também no local, latindo bastante e eu fui de encontro, fui verificar. Quando eu vi, o fogo já vinha lambendo tudo, né, então de imediato ainda deu para salvar um filhotinho de cachorro. Nove cachorros, né, não teve jeito, nove filhotinhos foram queimados, consumidos pelo fogo e salvamos somente um cachorrinho naquela localidade. E chamamos reforço aqui do município de Icaqual, dos bombeiros, e comecemos, né, a ter o controle do fogo, para ele não perder, né, aquela linhagem, ele perder o sentido e tomar rumo ignorado, até mesmo adentrar outras fazendas. Então, né, não foi um trabalho fácil. Usamos vários veículos do corpo de bombeiro, usamos dois caminhões, uma Hilux, a UR para apoio, o AMAS, chamamos, né, também os moradores ali que pudessem ajudar com vários, né, auxílios ali de motosserra, abafadores, facão, uma bobcat, uma maquinazinha para fazer o aceiro, para a gente começar a ter o controle, né, do fogo, para não se alastrasse ali naquele local. Então, conseguimos ter êxito, né, mas teve várias perdas no local. Após o incêndio, a gente lá, questionando os moradores lá, a própria mãe, né, falou que foi uma benção, porque geralmente ficava lá naquela residência uma criança recém-nascida, de aproximadamente seis meses, e um bebezinho de quatro anos. Então, como o bebezinho viu lá esse fogo, correu lá para a mãe, falando, mamãe, a casa está pegando fogo. E de imediato, né, ligaram para a gente, né, a gente também agradece, né, a Deus por essa tragédia não ter te ceifado uma vida ali humana, né, então foi uma benção também ali naquele local. Então, vamos lá.